Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios nesta segunda-feira. A volatilidade foi a palavra do dia em meio ao impasse comercial entre China e Estados Unidos. A China reclamou a Organização Mundial do Comércio sobre as tarifas alfandegárias impostas pelos norte-americanos aos pneus chineses. Mas esse cenário não atrapalhou o andamento da Bolsa Brasileira. O Bovespa subiu um dia de poucos negócios e notícias relevantes. Segundo Bruno Lambe, da M2 Investimentos, o pregão foi estável, mas com viés de alta. Nos Estados Unidos, os índices também subiram. O bom desempenho das ações das empresas de tecnologia do setor industrial favoreceu a valorização das praças de Wall Street. Na Europa, as bolsas não seguiram tendência. Os investidores analisaram dados sobre o recuo da produção industrial. Além disso, os papéis dos bancos e das mineradoras prejudicaram o bom desempenho de alguns índices. E na Argentina, o índice merval da Bolsa de Buenos Aires subiu 1,05%. No câmbio, apesar do cenário externo conturbado e do leilão de compra do Banco Central, o dólar terminou o dia em baixa. O euroturismo foi em direção contrária e subiu para R$ 2,85. O pregão argentino fechou o dia cotado a R$ 0,47. Nas commodities, o petróleo fechou em queda. As refinarias desativaram algumas unidades para fazer manutenção. Além disso, o mercado especula que os estoques dos Estados Unidos subirão, o que também contribuiu para a tendência de baixa. E amanhã voltamos com mais notícias. Boa noite!